Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aries. Dica para o dia ser perfeito, tome uma dose de otimismo logo pela manhã. Vai ser feliz? A vida é curta, meu ser de luz. Sentimentos generosos envolverão a família e o amor numa atmosféria acolhedora. A semana termina com carinho e ambiente protetor. Espere por uma surpresa gostosa, Diano. Presente inesperado ou boa notícia na área financeira, derrubar antigas barreiras. Se bater saudade de alguém especial, enviem uma mensagem. Resgates do passado entrarão no menu do dia. Atenção! Hoje é dia de imprimir energias positivas pela casa. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Touro, horóscopo para o amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Nunca deixe de lutar por medo de errar ou se machucar, pois as feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades nunca voltarão. Taurino, a semana termina com saldo positivo, mesmo que as respostas ou pagamentos atrasem nesta fase. Com o mercúrio retrógrado, palavras carinhosas atrairão novas relações e intensificarão o amor. O dia será excelente para ampliar contatos, criar novos vínculos e movimentar a rede social. As interações de hoje poderão surpreender. Foque no crescimento financeiro e plante sementes para o futuro. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de gêmeos, meu ser de luz. Nada é tão contagioso como o exemplo. Se te fecharem a porta, pule a janela, meu ser de luz. Os assuntos financeiros estarão em destaque e vários planetas sinalizam. É época de oportunidade, expansão profissional e de bons negócios. Valores afetivos contarão pontos para decisões de investimento e de vida. Hora de repensar objetivos pessoais e iniciar um novo ciclo. Sim, ligue as antenas e descubra maneiras diferentes de ganhar dinheiro. A sorte caminhará ao seu lado. Amor estável. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Câncer, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de câncer. Daqui a alguns anos você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Então solte suas amarras, afaste-se do seu ponto seguro, agarre o vento pelas velas, explore o sonho e descubra algo novo. Cânceriano, com a lua em Vênus e Marte em seu signo, a semana termina cumprindo o poder pessoal, oportunidade de expandir o projeto de vida e sorte nos negócios. Na dúvida, siga a intuição que estará mais aguçada. Sim, emoções à flor da pele, empatia e sintonia com força. Vai ser tudo de bom sinal de semana, hein? Conexões internacionais abrirão portas. As relações e as chances no amor se ampliam. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Leão, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de leão. A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que faz. Não parta para a ação sem pensar. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Um pouco de interiorização terá respostas existenciais e paz de espírito. Quanta palavra difícil, hein? Cultiva a serenidade e aumente a sintonia com a maior força interior. Marte em seu signo revela desejos e ambições. Atenção! Prefira a privacidade e eleve os sentimentos. Troca de confidências com o par ou filhos inspirará projetos e mudanças no lifestyle. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virgem, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de virgem. Sonhe alto, meu ser de luz. Às vezes tudo que precisamos é de 20 segundos de uma coragem insana. Trocas carinhosas com amizade e ambiente protetor animará o clima. A semana termina com sucesso profissional e cansaço físico. Respeite os sinais do corpo, intercale o trabalho com momentos de relaxamento. Notícias e propostas de longe balançarão as estruturas. Perspectiva de evolução na carreira e de maior proximidade. Com sua missão, reforça planos de mudança. Meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Libra, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. A mais poderosa que a vontade de vencer é a coragem de começar. Faça valer a pena ou morra tentando, meu ser de luz. Planejamento de viagem, motivação no trabalho e harmonia nos relacionamentos profissionais manterão o astral em alto. A semana termina com um cenário positivo para o futuro, sim. Rotina agradável e confiança nas relações. Implante hábitos saudáveis a partir de hoje. Marte agitará a vida social com novas amizades. Ingresse num grupo estimulante. Brilhe e amplie horizontes. Prestígio no amor está em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Escorpião, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Escorpião. Iniciativa, já tomou a sua hoje? Os sonhos não tem pernas, mas você tem. Corra atrás deles, meu ser de luz. A partir de hoje, Marte trará decisões sobre o futuro e conquista na carreira. A semana termina com surpresa gostosa, clima romântica, animação no amor, conexões internacionais estarão abertas. Curtir atividades ao ar livre, perda à natureza, poderá ser uma ótima opção para o final de semana. Saúde mais frágil cobrará atenção. Evite excessos, riscos e cuide do corpo com sabedoria. Viagem com amigos ou com a pessoa amada à vista. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitário. Para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. Não existe obstáculo quando se tem vontade de vencer. Assuntos de justiça, viagem e formação acadêmica estarão em destaque. A partir de hoje, Marte incentiva aventuras e programas culturais. Curta visitas virtuais por museus, se você não puder visitá-los pessoalmente. Se o plano for passar um tempo em outro lugar, você encontrará condições favoráveis. Quebrar a rotina será uma ótima solução para intensificar o amor e arejar a cabeça. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Capricórnio, horóscopo, trabalho, amor e dinheiro para o signo de Capricórnio. Não tenha medo de mudar. Recomeçar é sempre bom. E se não houver o amanhã? Apoie a família. Vira em primeiro lugar e não será fácil você admitir que precisa de ajuda. Capricórnio, admitem. Aposto em maior generosidade e crie um clima carinhoso nas interações hoje. O amor será fonte de inspiração para novos projetos e trabalho. Talvez você volte atrás de uma decisão tomada anteriormente e resolva embarcar numa proposta de parceria. Orçamento curto. Imporá limites nos planos de vida íntima. Investimentos poderão mudar. Que Deus abençoe a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aquário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Não tenha medo de mudar. Recomeçar é sempre bom. Comece, recomece quantas vezes quiser. A partir de hoje, Marte impulsiona novos relacionamentos. Parceria de trabalho e negócios estarão aquecidos. Atenção! Fique de olho em propósitos que chegarão inesperadamente. E oportunidade de crescimento financeiro. O prazer estará nas pequenas coisas e atividades rotineiras. Harmonia no ambiente de trabalho e atividades gostosas. Encerrarão a semana com um bem-estar. Pense positivo. Amor em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Peixes! Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixes. As coisas vão dar certo. Vai ter amor, vai ter fé, vai ter paz. Se não tiver, a gente inventa. Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Inicie atividades a partir de hoje. Marte acelera a velocidade no trabalho e trará iniciativas para beneficiar a saúde. Comece um trabalho, tratamento médico, treino. Se mova. O corpo, o PC de movimento nesta fase. Aposta em planos de expansão e encerre processo no passado. A semana termina com emoções fortes no amor e muita criatividade para realizar um sonho. Paixão em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar.